Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como que eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Sabe o que quer, panorazinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade. Não tem que matar o chefe não, mas tem que matar. Eu já tô doido por uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. Um pipoca de esquina. A bala do ninho do pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Isso. Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Acordei. Ressurreição. Jesus Cristo. Juízo. Tem cabra esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Com Matheus Datergale e Celto Mello. E tem também... Mato qualquer um que ficar de riririr pro meu lado. Ih, a maneira não é mesmo uma cachorra? Cabra frouxe. Anda roubando muita freguesia. Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, o que eu adoro um homem brabo, respeite. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Guéla Raiz. Mentira com fé. Nem sempre é pecado. Não sei que, não sei que, defutor um amém. Não sei. Só sei com essa.